MAMI A MADA MAMI A MADA Desunos Desunos Louar A grande! Amém. Amém. Oswaldo Lance, Tchau, tchau. Oh, oh. Você está ligado? Você está ligado? Você está ligado? A CIDADE NOVA já não cortei o que não é a minha vida que você vê em casa não é um que você não faz um o que não faz se não faz se não faz se não faz mas Mãe A CIDADE NO BRASIL 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 Let's go! Let's go! Grab me a hug. Yeah, yeah. Yeah! Let's do this. E aí É, sim, tô aqui O que é isso? E aí anilson anilson agôn sony 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é o que é o que é o que é? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.